Eu tenho uma coisa pra afirmar, isso aqui não tem muita coisa aqui não, Loki. É, não, eu tenho uma coisa pra afirmar, isso aqui não tem muita coisa aqui não. E por que você tá me copiando? É porque, olha a frase que você fez. O quê? Fala de palhaço. O que é uma frase certa, então? Olha, seria assim, ô Loki, aqui não tem nada não, pronto. Eu tenho uma frase certa. Hum. Quero 10 mil likes nesse vídeo. 10 não, 15. 10. 20. 70. 80. Não, 10 tá bom, vem, sobe aqui logo, vai, vambora. Por que a gente tá de novo nessa ilhazinha, pegando o mesmo parquinho, é a mesma coisa? Não, é porque o que aconteceu, a gente foi pra lá, tinha acabado, tipo, morreu. Eu aproveitei enquanto você tava ali vagabundiando, esperando o dia passar. Eu peguei alguns itens, fiz algumas coisas de pedra pra tentar arriscar a vida lá e montar o nosso abrigo hoje. O que você acha? Tipo, o abrigo. Não que vai ser a nossa fazenda, mas vai ser o abrigo. Porque a gente tem que fazer, dar um rumo na nossa vida. Tá, eu posso ter uma raposa? Você pode ter o que você quiser, mas primeiro a gente tem que fazer o abrigo, tem que matar os monstros, tem que fazer todas as coisas. Você tem paciência pra isso? É, que monstro, João? O único monstro que eu tô vendo é um tubarão ali, ó. Não, é porque a gente ainda não explorou nada, mas tem um monte de monstro perdido por aí. Eita, tu viu a sardinha pulando aqui? Eu só tô vendo os drift que eu tô fazendo. Eu também tô vendo isso. Para do lado do tubarão, só pra gente dar uma olhada nele. Não, você já sabe que o tubarão ataca, pô. Ah, mas eu quero dar um beijinho. Vai lá, eu vou deixar você morrer. Eu juro que se eu parar lá, eu deixo você morrer. Sabe uma curiosidade da hora que eu vou te falar agora pra você? Ahn. Que o tubarão, você sabe como derruba um verdadeiro tubarão? Sabe como é que faz isso? No dente. Não. Você dá um soco no nariz dele. Por quê? Porque aí ele fica tonto. Ah, tá, eu vou dar um soco no nariz e ele fica tonto. Fica, pior que é verdade. Não é mentira, não é zoeira. Qual que é o sentido disso? É porque, tipo, o nariz dele é praticamente, sei lá, o que acontece. É onde fica o cérebro? Não, eu não sei se é onde fica o cérebro. Ele cheira as coisas pra daí ir pro cérebro? Não, João. Ele não cheira as coisas pra daí ir pro cérebro. Mano, tem um barquinho aqui. Daqui a pouco vai ter 70 barquinhos aqui. Quer apostar? Pior que vai mesmo. E esse parking da nova versão não quebra? Mas isso é da hora, né? Tipo, pensar. Então, tipo, se você tiver um tubarão e ele vier querendo te comer assim, Ah, por causa da boca, quando tu dá um soco no nariz dele. Ah, mas eu... Mano, tem uma coisa que nunca vai acontecer na minha vida, é eu ficar perdido no meio da água, porque eu sou cagão. Olha, tem um barquinho ali. Você deveria levar aquele barquinho pra lá também, pra deixar todos os barquinhos juntos. Nunca se sabe quando você pode pegar um iate, ter um navio. Eu nunca vou pegar um iate, acho a coisa mais desperdiçadinha da vida. Olha o leão ali, da nova versão, João. Olha o leão, o leão, o leão, o leão, o leão. O quê? Tô vendo o leão. Ah, deixa ele aí. Não, ele dá a nova versão, ele é bonitão, João. Vem cá ver. Não, ele ataca. Não ataca, não. O leão não ataca, não. Ah, eu tô vendo aqui. Já vi, já. Ah, ele ataca sim. Viu? João, ajuda, ele tá vindo mó rápido. Que isso? Eu tô me sentindo no filme A Sombra. Não, morre, morre, morre. Não traz ele aqui pra perto, não. Morre. Isso. Ele me comeu, velho. Claro, eu falo, não vai. Você pega e vai. Eu falo, não vai, ele vai. A próxima vez eu for falar, vai, que daí você não vai. Eu fiquei triste agora. Eu falei que não era pra ir. Eu falei que a gente precisava montar o abrigo. Hoje eu perdi todos os meus itens. Ah, e o problema já não é meu. Não vai ter game rolling, não? Não. É sério? É sérioíssimo. Não vai ter nessa série? Não. Ninguém manda você ser trouxa. Ô, louco. É isso mesmo, você é trouxa. Vou mostrar quem é trouxa. Vou pegar um tubarão, vou te levar um tubarão. Tá, tá bom. Traz o tubarão aqui que eu quero ver. Traz, traz tudo. Traz 70 tubarão. Traz 135 tubarão. Traz 1 milhão de tubarão. Vai, pode trazer. Vamos ver se você consegue. Você tá me duvidando da minha capacidade, homem? Eu não sei porque eu fiz outra fornalha. Eu acho que eu sou um pouco retardado. Não, retardado você é, mas um pouco não é não. Nossa, obrigado, viu, pela consideração. Tomara que você nunca mais volte pra ir, porque eu também roubei a crafting table de novo. Beleza. Você não vai voltar. Eu tô indo pra ir já. Relaxa. Eu não quero você aqui. Nossa, mano, eu tô vendo um ataque de tubarão com orca. E o que que tem a ver? Eu encontrei uma coisa aqui, Loki. O que? Meus itens antigos ainda tão aqui. Não nos espanaram, não? Não. Isso que eu achei estranho. Tá aqui. Muito obrigado. Gostei. Sabe por que isso tudo é estranho? Porque tá você aqui. Porque o nome da série é Vida. E a vida é estranha. Você é estranho. Também. Eu não gosto de você. Ah, começou essas paradas de não gosto de você. Eu acho que essa reafirmação já tinha que ter acabado, né? Mas eu não gosto de você. Ah, vai chorar. Vai chorar. Uh, vai chorar. Falou. Uh, não. Volta aqui. Para de graça. Fica aí quietinho, bonitinho. Que eu te dou uma cama. Vou dar barra kit. Não, para de escrever kit aí no chat. Vem logo pra cá. Você tá vendo o chat? Obviamente. Eu só sei que eu preciso de carvão. Eu preciso de um monte de coisa e não tem nada. Por quê? Porque você não trabalha. Por quê? Porque você só morre. Por quê? Porque você me desobedece. E eu não te amo. Ô, João. Não posso fazer nada que o leão me atacou, velho. Você não me ajudou. Eu tava com fome. Eu ia fazer o quê, velho? Eu falei pra você não ir. Eu tentei dar um beijinho nele. Só isso. Eu tô tretando com o leão aqui. Ah, você vai morrer também? Matei, matei, matei. Você acha que o meu nome é Julio Claudio? Nossa, mano. O cara pegou o nome pessoal. É mesmo, João Paulo. Você acha que o meu nome é Julinho Claudinho? Ô, João. Posso já pegar uns bichos e trazer pra aí? Não. Eu falei que hoje a gente vai fazer o abrigo. Para de me desrespeitar. Mas eu quero desrespeitar. Não, a gente vai fazer o abrigo e você vai ficar quieto. E é assim que funciona. Senão eu vou cortar seu braço fora. Entendeu? Não. Então tá bom. Eu vou morar sozinho. Não, não. Desculpa, desculpa. Entendi. Entendi tudo. É, fica me ignorando aí. Você vai ver não. Você vai ter o seu ainda. Você vai trabalhar com picareta de madeira. Só pra largar a mão de ser trouxa. Beleza. Nossa, eu coloco. Olha como que o cara é, velho. Ué, eu posso. Otário. É que a gente... Ah, beleza. Vai morar sozinho. Vai morar com os leão. Você tá dando risada? Eu vou mandar você morar com os leão mesmo. Eu vou trazer uma cobra pra você, filho. Eu vou jogar a cobra na sua cueca. Nessa sua cuequinha rosa. Sabe por que eu vou trazer uma cobra pra você? Por quê? Porque você é uma venenosa. Uma cobra venenosa. A vida... A vida... A vida é snake. Porque ela cobra. Nossa. Não vem falar que essa é ruim, não. Senão eu vou cortar teu sapato. Meu sapato. Ai, é verdade. O quê? Aqui não é iron normal. Aqui é iron pozinho. Hã? Você vai entender, mano. Você vai entender. É um saco isso aqui. Mas eu sei que eu tô morrendo de novo. Pela segunda vez. Mano, por que você não me escuta? Uma vez na vida. A gente sempre fica brigando. A gente sempre fica discutindo. Só que você nunca... Tipo, nunca faz uma. Eu peço, Loki. Vem, me escuta. Não, não. Vamos desobedecer o João. Vamos ser... Vamos fazer sacanagem ali com ele. A gente não gosta dele. Então vamos ser zoeirinho. É, mais ou menos. Essa é a minha ideia. Como é que você descobriu? Porque você é retardado, Loki. E é por esse fato que eu não gosto de você. Beleza. Você não me escuta uma vez na vida. Mano... Você já percebeu que toda vez que você me escuta as coisas dá certo? Por que você para de me escutar? É que eu não escuto otário. Olha lá. Viu? Eu nem xinguei ele. Ele tá me chamando otário. Eu nem tô revidando a ofensa. Porque você é um cara... Você é melhor do que eu, né? Você consegue segurar. Não, eu não sou melhor do que ninguém. Ai! O quê? Eu consegui, Dima. Já? Eu peguei... Eu matei um zumbi... Na verdade, eu matei um esqueleto que me deu uma mochila que falava que era uma mochila de minérios. E lá tinha dois diamond ores. 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 Ah, mas é só dois, então. Não, mas é diamante. Mas veio pedra e diamante ou já o diamante? Pedra e diamante. Ah, mas vai precisar de uma picareta de ferro, né? Mas eu já tenho a picareta de ferro. Ah, então você... É só quebrar, né? Sim, agora eu só vou fazer a casitia. Casitia. E eu tô tentando achar isso aí. Hum? O que você tá tentando achar? Nossa, olha o sacrifício que eu vou fazer. Eu podia estar fazendo dentro da terra a casa, mas não. O que é glowing? O que é glowing? É brilho. Eu acho que é isso. Eu poderia estar fazendo a casa dentro da terra, mas não. Eu vou fazer fora. Vou fazer em cima. Por quê? Porque eu logo... Ai, tem... Ai! Tem leão aqui. É perigoso. Ah, tá dando bostinha. Eu tô correndo. Tô vivo. Eu cliquei numa pressura e place e deu glowing. Isso é um efeito? É. Então você tá brilhando. Você tá diva. Oh, eu tô look da diva, velho. Mas eu não entendi que pressuripente é essa, mano. Olha, eu também não, tá? Vamos continuar assim sem saber mesmo? Porque eu não sei. E sabe o que é o detalhe? Ah, pode falar. Eu não vou chegar nunca aí, porque eu sempre morro por alguma coisa. Mano, como é que você morre? Tá de dia. O leão me ataca, velho. Mas não tem leão aqui. O leão me ataca? Ah? Porque eu devo ser uma linda gazela. Ai, meu Deus do céu. O pior é que eu não sei um lugar... O que que foi isso? Eu dei um pandinha. O nome dele... Eu vou matar esse panda, porque eu falei que não é pra pegar animal. Você não manda em mim. O nome dele vai ser Escobar. O grande. Ai, meu Deus do céu. Tá, vai ficar de noite de novo. Eu não fiz casa, não fiz nada. A gente vai ter um abrigo no meio da terra. Não quero nem saber. Você ter perdeu a oportunidade de fazer um negócio comigo fora da terra e você não... E tem um baratão aqui, mano. Eu não tô nem aí, João. Eu tenho um casal de panda aqui. O que é mais legal que isso? Eu tô matando um baratão aqui. Matei. Um baratão? É, tinha uma barata gigante. Agora, como que eu posso levar os meus panda pra ir, velho? Eu não sei. Eu só falei pra você vir. Eu vou botar um cercado aqui. Deixa eles aí. Deixa eles aí. Tomara que eles morram comido. Não. Eu vou botar um cercado pra proteger os meus bebês. Aí eles morrem de fome, porque você não dá comida pra eles. Não. Eu vou deixar uma cumbuca. Cumbuquinha. Ai, meu Deus do céu. Lá vai ele com as ideias de ririco dele de novo. Você que tá... Ah, tá escurecendo. Eu sei. Você vai morrer. Vai aparecer lobisomem. Não, a gente já tem que fazer cercado. É minha vida fazer isso. A sua vida é fazer cercado? Não. Minha vida não, mas é uma missão de vida. Eu duvido que esses panda não sobrevivam uma noite. Tô louco. Eu tô... Eu tô... Isso que eu tô sendo otimispa. Otimispa? Otim... Otimispa. Beleza, João. Tô falando bem a palavra, hein? Desculpa se eu errei, tá? Pelo menos eu tô sendo útil aqui. Eu tô fazendo as coisas. Defina útil. Eu tô fazendo a casa, eu tô arrumando os minérios, eu tô colocando o baú e eu sou o único que tá fazendo as coisas. O que você tá fazendo? Eu tô tentando fazer uma ofensa, só que eu não lembro como é que faz nessa nova versão. Então vai continuar sem saber o que fazer. Se você tivesse aqui comigo, a gente já estaria terminado um monte de coisa, mas não. Vamos obedecer. Ó, eu sei que tá ficando bonitinho aqui, ó. Tá ficando coisinha bonita. Coisa fofa. Ó, João, você tem que entender que eu sigo minha própria filosofia de vida, entendeu? E qual que é a sua filosofia de vida? Não seguiu, João. Você tem que mudar essa filosofia de vida, porque a gente tá vivendo junto. Então, exatamente. Por esse é um dos motivos. Mas, gente... Imagina... Imagina se eu sigo você em tudo. Eu vou parecer sua mulherzinha. Não, você só vai ser o cara que escuta. Porque se... Tá, toma as decisões aí então, vai. Tu acha que o Derry do The Walking Dead, ele seguia suas próprias decisões ou ele agia por conta própria? Ele seguia suas decisões. Não, não seguia. Na do Rick, ele não seguia. Se eu tô falando que seguia, seguia. Tá bom, então. Você tá, vai... Seu expandia não tá morrendo? Não, eu botei eles dentro de um buraco. O cara só terrorou os panda. Tá me zoando que você fez isso, né? Fiz, eu fiz um buracão e botei eles dentro do buraco. Sério isso? Sim, não sei como é que faz face. É fácil. Eu sei, mas eu esqueci. Então, vou deixar eles aqui no buraquinho. É, eu não vou te contar o segredo, porque eu sou malvado. Tá bom, mas não tem problema. Depois eu vou tentar fazer uma corda, tem que achar o slime e depois trazer pra aí. Mas a corda tem como fazer, só matar as lesmas que estão no chão. Nossa, João, você é genial, velho. Não sabia que tinha lesma. Aí, ó, você tá me escutando. Não, não tô te escutando. Você é pra um bem maior. Ah, beleza. Não, não, beleza. Beleza, você é assim, você só me ignora, né? Tudo bem, tudo bem, ó. Eu vou morar sozinho aqui, tá? Você não precisa vir, não. Ô, como é que é uma lesma, velho? Você tá me zoando, né? Não é possível que você tá me zoando, né? É aquele bichinho que enrola, né? É o negocinho verde no chão, verde. Faz aquele gusmento que faz aquele barulho quando morre. É que é assim, ó. Eu não sei o barulho que faz. Não, não, deixa eu te mostrar pra ver se você aprende. Assim, ó. E você morreu com uma... Mano, você só morre. A minha morte já era... Normal. Ah, já era normal. É, já tava tudo pelos planos. Meu pandinha já tá vivo. Então, isso que importa pra eu ficar feliz. Ah, importa que seu pandinha ficou vivo. Sim. O que mais importaria? Importaria que você viesse pra cá. Eu sou um louco solitário. Em vez de você ficar mentindo pra mim. Mentindo por quê? Eu tenho certeza que você tá parado. E você tá com preguiça de vir aqui. Só porque eu tô fazendo as coisas. Como é que você adivinha? Porque eu te conheço. Achei a lesbinha! Achou? Você tá ligado que eu tô, tipo, muito... Não prestando atenção do que você tá falando. Eu sei. Eu te conheço. Eu só tô tentando caçar a lesbinha, velho. Porque eu quero muito ter esse animal. Um animal que me apresenta a minha vida. Eu tenho cara de... Eu já tenho um animal. Não, não vai falar que sou eu, né, João? Eu tenho um leão aqui fora. É isso que eu ia falar. Você acha que eu falo você? Não, eu gosto de você. Só que eu te odeio. Obrigado, João. Eu gosto desse amor e ódio. Eu gosto de você, só que eu te odeio, entendeu? Eu tô percebendo. Por que você tá percebendo? Só porque eu gosto de você e te odeio ao mesmo tempo. O que aconteceu? Eu peguei um óculos de visão. Olha o laser. Oxê, quebrou? Nem presta isso aí, mano. Caraca, eu consegui te ver longeão, velho. Que da hora. Eu só sei que eu acho que tá bom de baú. A sala tá bonitinha. Morreu de novo. Eu vou parar de morrer, velho. Os bichos me odeiam. Ó, eu sei que a gente já tem coisa aqui, já tem carne. De noite ainda não dá pra sair, não dá pra ficar vivo. Porque ó, já tem um orc aqui. Já tem as coisas. Esse orc é um filho da mãe. Eu vou sair... Eu não vou sair correndo porque depois eu não consigo voltar. Mas esse orc basicamente, ele destrói tudo por onde ele passa. Se ele entrar nessa caverna aqui, ele destrói tudo. Então, orc é uma coisa totalmente perigosa. Golem é uma coisa totalmente perigosa. Creeper é perigoso. Esse mod, realmente, você não pode sair à noite se você não tá preparado. Eu vou tentar fazer um teste aqui, ó. Sabe uma coisa que não é perigoso e que é útil? O quê? O famoso game rule. Não, isso aí é... Ó, eu vou... Ó lá, o golem tá destruindo tudo, mano. O orc. O orc, o golem, decíveis. São bichos diferentes. Não sei se você sabe. Matei, ele me dropou uma obsidian, mano. Ah, mano, eu cansei de lutar contra eles. Vou uní-los. Ai, eu vou morrer. Muito bem. Dois etar... Eu não sei por que eu tento fazer as coisas ainda. Oi, amigo. Ai, meu Deus. Você não queria me ver? Não. Não? Não. Amigão. Eu sei que eu vou voltar embora. Eu vou pra minha... Olha pra minha casa. Para de me atrapalhar. Ah, Rafa. Por que você tá me atrapalhando? Mano, mata o zumbi. É que eu quero te olhar, meu amigão. Nossa, o cara ainda rouba minha madeira que eu custei pra pegar. Olha, eu sei que eu vou juntar minhas madeiras. Vou juntar minhas coisas. Vou pegar meu barco. Já deveria ter feito minha cama porque eu tenho coisa suficiente pra fazer minha cama lá. Já deveria ficar lá. Olha, você tá sendo uma pedra no meu sapato. Tá, eu vou embora. Eu vou embora. Vou pra minha casa. Porque, ó, você não quer vir. Você quer vir ou não quer vir? Não! Não! Deixa eu entrar no barco. Aqui tem tubarão. Olha a raposa ali olhando pra gente. E cadê seu panda? Meu panda tá lá na frente. Ah, mano. Sério que você não... Ai, meu Deus do céu. Você só dá... Só dá trabalho. Enfim, mano. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí. Se você não é inscrito também, clica no botão vermelho aí embaixo. Se inscreve. Não se esqueça de ativar as notificações. E de me seguir nas redes sociais. E, mano, eu prometo que no próximo vídeo eu não vou morrer mais. Já vai ter uma cama lá. Eu vou setar meu spawn porque não tem jeito. Se eu ficar morrendo toda vez, daqui a pouco eu vou abrir uma marinha. E eu vou ter um monte de barco ali. Vou começar a alugar e vou ficar rico. Então, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Então, eu vou... Desce. Por que que o Loki tá engolindo minha capa? Eu não sei. Tá? Eu tô indo nessa. Abraço, Jão. Até a próxima. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho